Ned? Ai, meu Deus, você veio! Nossa! Tô pronto. E aí, pronta pro Parque do Inferno? O quê? É o Parque do Inferno. Cara, isso é muito irado. É uma noite de terror itinerante, com labirintos de terror. E o pessoal se borra todo o laço. Estão preparados para ingressar no mundo das trevas! Parque do Inferno, pessoal, é isso aí! De acordo com a lenda, uma garota foi assassinada o ano passado. Uma menina foi estripada. O assassino deixou o corpo no parque por três dias. Acharam que era um boneco. Ned, eles tão te zoando. Tá na hora do... Coró! Ao Parque do Inferno! Ao Parque do Inferno! Olha pra mim, capricha, gata. Dos produtores de The Walking Dead. Quanto mais assustado aparecer, mais eles vão pra cima de você. Você tem que ficar de boa. Faz logo isso. Aquele negócio parecia o real. Ai, eu amo tanto esse lugar! Ele tá seguindo a gente? É só um ator que fica mexendo com todo mundo. Ele tá atrás da gente, eu tá seguindo. Olá? Olá? Olá! Socorro! Você está convidado? O cara que eu falei, ele tava lá dentro. Socorro, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Muito obrigado! Tchau! Você está lá no syndrome